Sebrae e Embratur assinaram um acordo para aumentar a competitividade do turismo brasileiro. A cooperação vai desenvolver ações como guias para empresários e certificar atividades do setor. Vamos saber mais detalhes desta parceria com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldirley. O acordo entre o Ministério, Sebrae e a Embratur prevê parcerias para estudos, cursos e seminários para estimular o desenvolvimento do turismo. Sobre isso a gente conversa agora com o Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo. Boa noite, diretor. Como que essas ações vão tornar o setor do turismo mais competitivo? O acordo celebrado ontem entre o Ministério do Turismo, Embratur e o Sebrae, prevê uma série de ações para a implementação de um programa de competitividade no turismo brasileiro. Essas ações vão desde gestão do conhecimento, ou seja, uma série de estudos e pesquisas para melhorar as políticas públicas de turismo no Brasil, a parte de qualidade da gestão, capacitar os empresários brasileiros e aí a parceria com o Sebrae é importante porque o setor de turismo é composto sobretudo de micro e pequenas empresas e também promoção e acesso a mercados para premiar as melhores práticas de turismo e fazer benchmark das melhores práticas nacionais e internacionais do turismo brasileiro. Vai haver investimentos e como serão os indicadores? O acordo prevê investimentos da ordem de 35 milhões de reais de ambas as partes. E um dos objetivos do acordo é dar continuidade ao índice de competitividade do turismo nacional. Esse índice vem sendo implementado desde 2008 e avalia o turismo brasileiro em 13 dimensões. A gente avalia uma amostra de 65 destinos como que anda o turismo brasileiro, desde atrativos, da qualidade da gestão, da cooperação interregional, da questão empresarial e da infraestrutura. Obrigada, diretor, pelas informações.